Tchau, papai! Tchau, filha! Ai, eu tô muito feliz porque eu tenho dois amigas e eu acho que vai ser incrível! Então, na hora do recreio, as amigas da Bia foram apresentá-la às suas outras amigas que estavam na lanchonete do colégio. Oi, tudo bem, amigas? Eu vou apresentar uma amiga daqui, que ela se chama Bia. Essa daqui. Ih, elas ficaram com uma cara um pouco estranha, hein? O que aconteceu? Oi, tudo bem? É um prazer conhecer vocês. Ninguém deu atenção para a Bia. Vocês querem algum lanchinho? Sim, eu quero. Eu quero um sanduíche. Eu também. Eu também vou lá. Então, a Bia fica na fila, né? Esperando a vez dela. As amigas de Rosie e Sofia também vão na lanchonete. Ai, você tá da frente? Ai! Empurraram a Bia e passaram na frente da Bia. A Bia ficou triste. Ok, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu sou uma fila. Eu desejo um café. Eu também. Eu quero um sanduíche. Obrigada. Bia, você quer um ketchup? Sim, eu quero. Ai, desculpa, desculpa. Que fingida, né? Eu vou limpar aqui pra você. Enquanto a menina do cabelo laranja está limpando a roupa da Bia e Bia está distraída, a outra... Não podem fazer isso, gente. Não façam esse caso. Não façam. Eu faço. Então, as três vão para a mesa lanchar. Ai, ai, que fominha. Ai, vou sair daqui. Que maluca, eu. Estou nos estudantes. Ai, Bia, Bia. Calma, calma, Bia. Calma. Bia, para, para. Toma, toma um café. Tá muito ruim. Tá salgado. Que nojo. Tá salgado? Que estranho. Vou lá reclamar. Eu vou enganar a Bia. Nossa, me dá aí um sanduíche de pelúcia. Tá, tem. Bia, eu tenho um sanduíche aqui pra você. Me dá, me dá, por favor. Toma. Ai, não. A Bia está tentando comer um sanduíche de pelúcia. Eu também. E as meninas caem na gargalhada. A Bia fica muito triste. E Rose e Sofia também. Ai, tadinha dela. Enquanto as meninas riem da cara da Bia, Bia chora e sai correndo para se esconder no banheiro. Não, não. Calma, Bia. Calma. Mas por que você está tratando a nossa amiga assim? Ela tem sentimento. Não pode fazer isso com ela. Coitada. Ela não fez nada de mal pra vocês. Bia, tadinha. Vamos atrás da Bia. Vamos. Ai, meu Deus. Bia, Bia, Bia. Bia, Bia, Bia. Bia? Bia, cadê você, Bia? Bia, cadê você? Ela não está aqui. Bia. 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 Oi, Bia. Dá um abraço. Awww. Pena que não dá pra se abraçar. Não toca mais flores. Poxa. Mas finge que elas abraçaram a Bia. Falando, vem, Bia, vamos sentar aqui. Não fica assim, Bia. Eu sinto muito pelas nossas amigas. Poxa. E o que será que vai acontecer, Lobinhos? Para o nosso próximo episódio. Será que elas vão tratar melhor a Bia e vão aceitar a Bia? Sim. Assim como a Sofia e a Rose aceitaram a Bia e se tornaram amigas? Então, tem que conferir o próximo episódio. É. E aí, Lobinhos? Vocês gostaram do vídeo? Eu também gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Espero que no próximo episódio elas tratem você melhor, né, filha? Porque às vezes é assim, quando a gente é nova na escola, nem todo mundo recebe a gente muito bem. É verdade. E às vezes elas não são mais. Às vezes elas se comportam de forma ruim, mas depois elas se tornam amigas. Certo? Certo. Então, cursa e se inscreve no canal. Um grande beijo. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.